Não sei se é preciso guerra Mas sei que ainda desço o morro Não sei se apanhando corro Mas sei que há de haver motivo Não sei se morrendo vivo Mas sei que vivendo morro Não sei se morrendo vivo Mas sei que vivendo morro Não sei se mereço afago Mas sei quando sinto em levo Não sei se pagando devo Mas sei que devendo pago Não sei se lago não é lago Mas sei que uma fonte é jorro Não sei quando serei forro Mas sei que nasci cativo Não sei se morrendo vivo Mas sei que vivendo morro Não sei se morrendo vivo Mas sei que vivendo morro Não sei se é preciso guerra Mas sei quanto a guerra custa Não sei se a bondade é justa Mas sei que a justiça erra Não sei se ainda subo a serra Mas sei que ainda desço o morro Não sei se apanhando corro Mas sei que há de haver motivo Não sei se morrendo vivo Mas sei que vivendo morro Não sei se morrendo vivo Mas sei que vivendo morro Não sei se mereço afago Mas sei quando sinto em levo Não sei se pagando devo Mas sei que devendo pago Não sei se lago não é lago Mas sei que uma fonte é jorro Não sei quando serei forro Mas sei que nasci cativo Não sei se morrendo vivo Mas sei que vivendo morro Não sei se morrendo vivo Mas sei que vivendo morro Não sei se morrendo vivo Legenda Adriana Zanotto